O prefeito aproveitou o pronunciamento para expor ao ministro a dificuldade de recursos para a saúde municipal, problema considerado o maior na gestão. Recentemente, o secretário da saúde anterior, Antônio Samarone, deixou a pasta alegando crise. O que a população mais reclama é a falta de médicos. O Brasil não pode mais conviver nesse momento tão drástico com a diminuição efetiva que houve, com a tirada da CPMF, com o financiamento da saúde pública no nosso país. O ministro respondeu sobre a possível volta do CPMF, defendida pelos prefeitos. O imposto supria demandas da saúde. A presidenta Dilma já disse que a saúde vai estar no centro da sua agenda de governo estratégica. E uma das medidas, as duas principais medidas que eu tenho certeza que ela vai enfrentar com muita competência é a questão do financiamento e a questão da gestão.